Laurinha, sua amiga tá perguntando se tá frio aqui, porque você só aparece nos vídeos assim, de boli, de manga longa, de calça comprida. Tá frio aqui? Fala pra ela, como é que é aqui, hein, Leilinha? Fala pra ela que Leilinha é muito doida. Fala assim pra ela, sua amiga. Leilinha é muito doida, agora mesmo tá fazendo frio. Tá fazendo frio. E eu fico com os bracinhos cheios de bolinha quando eu tô com frio. Minha mãe tenta me deixar com roupa mais fresca, mas eu não gosto não. Fala pra ela. Fala, eu fico assim com os braços todos cheios de bolinha, com frio. Eu não sei, acho que todo bebê assim, quando ele está com frio, ele fica com o bracinho todo assim, coisadinho, o bracinho, a perninha. É ela. Eu não posso colocar um bode de manguinha, de alcinha, né, deixar ela só de bode ou só de fralda. Só de fralda ela ficou duas vezes nesse verão. Somente duas vezes. Porque ela não fica. Eu coloco, daqui a pouco ela tá com a pele toda cheia de bolinha assim, ó, com frio. Os pés e a mão é gelado por natureza, né, todo bebê. Mas o corpinho fica todo assim. Aí eu vou lá e já visto logo ela. E o clima aqui é muito doido, né, hoje mesmo tá frio. Gente, o verão nem acabou. Já tá frio. E outra, aonde eu moro aqui, é muito frio. Eu estranho. Eu não sei, com vocês também é assim. A casa de vocês, né, eu não sei se é porque aqui o prédio é antigo, não foi remodelado e tal. Então, não sei o que acontece. Aqui esfria muito rápido. Tipo assim, lá fora tá uma temperatura. E aqui é sempre a menos. Pra esquentar aqui dentro, pra gente sentir calor mesmo, foi nos picos do verão. Demais dias é muito frio. É frio, é gelada a casa. É estranho, eu não sei explicar. A casa de vocês também é assim? É gelada. Sabe? É gelada. Não sei explicar. Eu não sei se é porque... Ai, gente, eu não sei. Aqui não tem isolamento, então a temperatura... Ah, não sei. Eu sei que a casa é bem gelada, bem gelada mesmo. E eu já tô até com medo do inverno, porque aqui mofa tudo, fica tudo mofado. As paredes correm água. Eu já tô até com medo do inverno. Eu preciso me mudar daqui logo. Porque o inverno aqui não vai ser bonito, não. Então, é por isso, né, que ela sempre tá assim. E quando ela tá com calor, eu sei que ela tá com calor porque... Na verdade, todo bebê, quando tá com calor, vocês podem botar a mão nas costas e a mãozinha aqui. Se estiver suando ou se estiver muito quente, é porque eles estão com calor. Que não é o caso dela, né? Ela puxou a mãe. Eu sou extremamente frienta. Eu acho que vai ser o caso dela. Né, amor? Ou o cabelinho. Quando ela tá com calor, o cabelinho dela aqui começa a suar. Ah, eu já sei. Só que assim, mesmo com calor, se eu colocar ela de boros ou deixar ela só de fralda, ela começa a pipocar toda de frio. Aí eu deixo vestida. Como hoje tá mais friozinho, ela tá mais assim. Na maioria das vezes que eu gravo vídeo aqui de manhã, tá friozinho. Não tá mais aquele sol rachando, não. E mesmo com o sol rachando, a temperatura aqui dentro sempre fica menos. Gente, eu não sei explicar. Olha, vocês me falam aí. Se na casa de vocês também é assim. Solta meu cabelo, menina. Aquela fase gostosa de puxar o cabelo, né? Chegou, meu Deus. Solta meu cabelo. Cara de fubá. Né? Fala beijo galota. Não sei se você entendeu, minha mãe, mas é basicamente isso. Eu sinto mais frio do que calor. É. Fala beijo, ó. Ah, cara. Botijãozinho, botijãozinho. Você tá cada dia uma rodinha. Ó. Tem? Tem? Tem. Tem? O que é?